E aí pessoal, bem vindos ao canal Gabiruta, eu sou o Titio Day e hoje eu tenho um trabalho especial para fazer, presta atenção Esse é o meu Kogar Conquer Gabiruta, foi eu fiz, o link está na descrição, se você quer ver, quer tentar fazer igual, quer saber como é que eu fiz, acessa o link aí O Kogar Conquer, ele tem um i7, ele tem 12 GB de memória, uma placa de vídeo Gigabyte 1050 Ti e essa máquina vai passar para o Gabriel, mas não nesse gabinete Então o que a gente tem que fazer agora é passar tudo que tem nesse daqui para o Case Ducati Monster, foi eu que fiz também O link também vai estar aí na descrição, se você quer ver, quer saber se dá para você conseguir fazer um igual a esse aqui Antes de assistir esse vídeo, já se inscreva no canal, por favor, já deixe seu like, compartilhe, vai que você não gosta do vídeo no final E resolve dar dislike, então já dá like agora, que aí depois já deu mesmo, você é só fechar Então, manda a vinheta 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 Dá uma olhada na diferença de tamanho de um para o outro O Monster não tem esse nome à toa Então, agora vamos para a tarefa Retirar todos os hardwares do Kogar Conquer Gabiruta e passá-los para o Monster Ducati Ah, e fique ligado que no final do ano eu vou fazer um case mod especial para sortear entre os mais fiéis Como vai ser esse sorteio? Fique de olho aí Tchau, tchau Tchau, tchau Agora é limpar todas as peças e começar a montagem do Ducati Monster Diga não ao aborto Tchau, tchau 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 Eu às vezes faço uma borrachinha aqui Que ela ajuda a limpar o contato Tchau 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 Agora sim Ducati Monster Tchau 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 E não percam o próximo episódio de Case Mod Gabiruta Vamos dar um upgrade Vamos dar um upgrade Uma reforma completa no nosso Kulgar Conquest Aluminium Vamos trocar todos os hardware Colocando um Ryzen 5 3600, uma S-Rock com led e 16 GB de memória RAM tudo zero nós não percam aqui no canal Gabiruta Luta!